Música Oi gente, eu sempre falo sobre queda de cabelo por aqui Eu tenho um problema muito sério, meu cabelo cai muito Apesar dele crescer muito rápido, ele cai muito rápido E eu acho que isso é normal, eu já fui no médico, já fiz exame Eu não tenho nenhum problema hormonal e nem dermatológico Meu cabelo simplesmente cai muito E a médica falou que pode ser por meu cabelo crescer muito rápido Esse ciclo de vida do fio acaba sendo mais acelerado Então ele cresce e ele morre, ele cresce e ele morre Porque até porque se meu cabelo começasse a nascer e não caísse ia ficar meio bizarro Então meu cabelo sempre caiu muito Nunca foi uma coisa que me incomodasse, que me trouxesse problema Mas é chato você pegar a escova e ver lá um monte de cabelo Mesmo você fazendo exame, se você não fizer tudo certo, é chato Enfim, não é legal ficar caindo o cabelo Então eu separei algumas dicas hoje que me ajudaram com essa queda de cabelo A queda de cabelo nunca acaba 100%, você não vai ficar curado da queda de cabelo Se for uma coisa normal, tá? Se for um problema hormonal, um problema dermatológico, você vai fazer tratamento E ela vai melhorar e o seu cabelo vai continuar caindo porque o cabelo cai de qualquer jeito Então eu separei algumas dicas que podem te ajudar a amenizar um pouquinho essa queda do cabelo Lembrando que se o seu cabelo está caindo muito e você está percebendo que está esquisito Você tem sim que procurar um médico, fazer exame de sangue, fazer taxa de hormônio Para saber se você tem algum problema de tireoide, algum problema hormonal, algum problema dermatológico Às vezes você tem o couro cabelo muito oleoso e aí essa seborréia pode causar queda Enfim, a queda de cabelo pode ter vários, 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 vários fatores que podem causar ela Várias doenças Então por isso que é importante, se você está achando que está demais, procurar um médico para saber se está tudo certo Se ele falar assim, olha, está tudo certo, é isso, é normal Aí você pode colocar essas dicas em prática que elas vão te ajudar também A primeira dica é não ter medo de lavar o cabelo Isso é uma coisa que eu fazia muito Eu achava assim, bom, eu não vou lavar o cabelo hoje porque vai cair muito Então eu não vou lavar hoje, eu vou lavar daqui a 3 dias, daqui a 4 dias E isso é muito errado, você deixar de se lavar o seu cabelo para ele não cair é muito errado E pode ser que piore essa queda também Se você não lava o cabelo, o couro cabeludo fica super carregado de sujeira, de resíduo, de poluição E isso pode deixar o seu couro cabeludo abafado, sobrecarregado E aí ao invés de produzir o ciclo normal de queda e nascimento Pode ser que ele caia, caia, caia e a gente fica com essa sujeira E atrapalha também o crescimento do seu cabelo Então é importante sim lavar o cabelo Eu lavo meu dia sim, dia não No frio eu lavo dia sim, dois dias aí eu lavo de novo Depende muito, mas no geral é dia sim, dia não que eu lavo E é dia sim, dia não que os médicos recomendam A segunda dica é, menos estresse igual mais saúde Na minha época do TCC o meu cabelo caia muito, muito, muito meio Então eu já percebi que quando eu fico estressada, quando eu fico ansiosa O meu cabelo tende a cair mais Eu sei que é difícil você não se estressar, é difícil Mas tem que botar uma balança Eu me estressar por isso, vai fazer isso melhorar? Eu me estressar porque está trans, vai fazer o trans e andar mais rápido? Não vai, então deixa assim, não se estressa Eu me estressar porque eu tenho que terminar meu trabalho Vai fazer o ir mais rápido? Não vai, então não se estressa É você botar uma balança Vale a pena se estressar com isso? Você se estressar com isso vai fazer melhorar? Se for fazer melhorar, se estressa Se não for, deixe pra lá Porque isso vai melhorar e não vai adiantar em nada Só vai piorar A terceira dica é o cuidado com alimentação Eu já falei aqui várias vezes que eu me alimentava muito mal Muito, muito mal Apesar de não comer carne, eu como muita besteira Eu como muita fritura, eu como fast food Eu como tudo que todo mundo come, eu só não como carne Então assim, refrigerante pra caramba, chocolate pra caramba, fritura pra caramba E verdura que era bom, nada E aí eu percebia que sempre que eu estava nessa fase de não comer ou não comer bem O meu cabelo caia mais também Então a alimentação, não estou tentando você fazer uma dieta e só comer salada Não Fruta, salada, verdura, legumes Tem que estar na dieta de qualquer um Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora Mas tem que estar lá porque isso ajuda de dentro pra fora Então uma alimentação certinha, balanceada É sucesso também Outra dica é você usar tônicos e produtos anti-queda Eles funcionam sim Eu fiz aqui, participei do desafio Gota Dourada Quem não viu, deixa os links aqui embaixo O link do desafio e o link do resultado E quando eu estava fazendo ele, eu sentia sim que o meu cabelo caia menos Aquele tônico da Gota Dourada é maravilhoso Ele deixa mesmo, ele resseca um pouquinho o cabelo quando você usa muito Mas ele realmente deixa o cabelo mais forte E o meu cabelo diminuiu bastante a queda naquela época Então se você for investir em algum produto Invista em tônicos e produtos anti-queda Porque eles ajudam de verdade Outra dica que eu sempre falo aqui É não lavar o cabelo com água quente Eu sei que é difícil, estamos no inverno Tem gente que mora no sul, tem gente que mora fora do país E que é muito mais frio do que aqui no Rio Mas lava separado, gente Lava a cabeça pra frente O nome disso é lavagem invertida Ela tem a ajuda a acelerar o crescimento do cabelo Se vocês quiserem, me conta nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso Joga a cabeça lá no box, lava só o cabelo com água fria E depois toma o seu banho com água mais morda ou quente Água quente também não é boa pra pele Mas não tem jeito Então assim, água quente produz mais oleosidade Produzindo mais oleosidade, carrega mais couro cabeludo E é aquele primeiro tópico que eu falei Então água quente não dá Outra dica é sempre examinar o couro cabeludo Você tem que ir lá olhar, passar a mão Pede pra alguém olhar, olhar no espelho Se tá com caspa, se tá com descamação Se tá vermelho, se tá com coceira Porque essas são dicas que o seu corpo dá De que tem alguma coisa errada ali Então essa descamação, caspa, muita oleosidade Coceira, vermelhidão Pode sim estar causando essa queda Então sempre que possível, dá uma olhada no couro cabeludo Pra ver se tá tudo certo E se vier alguma coisinha errada Já vai pro rematologista Que ele vai te dar alguma solução Outra dica é você ter muito cuidado com touca, boné E qualquer coisa que você coloque na sua cabeça E que abafe o seu couro cabeludo Se estiver muito calor Não usa Porque o seu couro cabeludo vai suar Vai ficar preso ali Não vai ter como sair Essa transpiração vai acabar abafando E isso pode causar queda também E junto com isso Cuidado também com prender Eu falei isso no vídeo Sobre como cuidar do cabelo na academia Eu deixo o link aqui embaixo Tem quem não viu Que às vezes se você prender muito Eu faço balé Eu não tenho jeito Eu tenho que prender o cabelo no coque Só que se eu prender muito forte Se eu torcer muito forte Além de quebrar o fio no meio do caminho Essa torção causa uma doença Que eu não vou lembrar o nome Eu acho que eu falei nesse outro vídeo Quando você puxa o seu cabelo Arranca e às vezes ele cai mais Às vezes ele nem nasce mais Então você tem que ter cuidado Com o jeito que você prende Se você não tá botando muita tração no fio Se você não tá sobrecarregando muito couro cabeludo Tem que ter muito cuidado na hora de prender E não é prender de qualquer jeito E prendeu Logo que puder já solta Não deixe o cabelo preso por muito tempo Essas são dicas que funcionaram pra mim Que me ajudaram muito na queda do meu cabelo Meu cabelo ainda cai Mas cai bem menos Se você tem problema de queda Eu acho que vale a pena colocar essas dicas No seu Cuidado com o seu cabelo Que eu tenho certeza que vai melhorar E sempre em qualquer sinal de alguma coisa errada Procure um médico Porque ele sim pode te dar a solução E o tratamento correto Então é isso Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Porque isso é muito importante Se você não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhum outro vídeo E me conta aqui nos comentários Você tem problema de queda? O que você faz que melhora? Conta nos comentários que eu quero saber Um beijo e até o próximo vídeo Tchau